Lani, meu amor, hoje é um dia muito especial, pois você está completando mais um ano, não apenas de vida, mas de vitórias, sim, vitórias, pois você é uma guerreira, uma mulher que pode fazer um homem muito feliz, porque eu sou feliz e sou feliz porque estou do teu lado, eu ganhei um presente que foi você, um presente que veio do céu para mim e agradeço todos os dias por você fazer parte da minha vida, obrigado por ser quem você é, forte, meiga, corajosa e agora com nossa filha Elana Arelli que está chegando me fazendo o homem mais feliz ainda, obrigado meu amor por ter paciência comigo e me ajudar quando estou triste, por você ser essa mulher sábia e inteligente que você tem demonstrado ser, te amo muito, um homem pode ter ao seu lado uma esposa sim, mas só eu, Emerson Thiago, tenho Edilane Almeida de Menezes, como minha amiga, minha companheira, minha esposa e agora mãe da nossa princesinha, te amo muito, feliz aniversário, com muitas felicidades, pois você merece.